O 8º Batalhão de Infantaria de Selva, em Tabatinga, Amazonas, recebeu a reunião bilateral entre Brasil e Peru para tratar sobre a cooperação em defesa, segurança e inteligência na região de fronteira entre os dois países. É aqui que, conjuntamente, nós iniciamos a golpear o crime organizado, atuando, trocando informações, com integração entre as polícias, com comandos operacionais conjuntos, com troca de imagem, enfim, com tudo aquilo que permite detectar, identificar e golpear o crime e também, evidentemente, o contrabando de armas, o contrabando de munição, o contrabando de pessoas, o contrabando de drogas. O ministro da Defesa do Peru, Jorge Nieto, destacou que a reunião possibilita o trabalho de temas relevantes para os países vizinhos. Hemos trabalhado temas tão importantes para nossos países, como a coordenação de nossas forças e nossos esforços para combatir o crime organizado, para combatir o tráfico de armas, para enfrentar as amenazas transnacionales. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional fala da aproximação das estruturas de segurança já estabelecidas. Mantendo o esforço que já fazemos lá no Brasil, do lado do Brasil e já fizemos com outros países, que se insere muito no que diz respeito aos dias que vivemos, ao Plano Nacional de Segurança Pública e suas repercussões internacionais nas relações com as demais nações com as quais temos fronteiras, no combate a essas ameaças comuns que foram relatadas pelo ministro. Jugman falou ainda sobre o fortalecimento das relações entre Brasil e Peru. Tenho certeza que essa fronteira entre Brasil e Peru estará muito melhor fiscalizada e, obviamente, dando uma contribuição para reduzir a capacidade operacional do crime no Brasil. E este é um resultado que nós temos a comemorar e contando com toda a abertura, com toda a colaboração dos responsáveis pela defesa, pela polícia e pela inteligência do Peru e do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto